Agora chegou o momento que a gente vai responder aqui caixinha de perguntas dos nossos assinantes do Instagram. Separamos aqui três das melhores perguntas. E a primeira aqui é do Gabriel. Se você pudesse escolher uma das tantas caixas do seu arsenal, qual seria ela? Essa pergunta é fácil. Quem me conhece já sabe... Essa já tá na mão. Já sabe que seria aqui, ó. Tá aqui do lado já. Acrolite. Acrolite. Medvig Acrolite. Inclusive, o pessoal fala que eu sou responsável por ter superfaturado o preço da Acrolite, né, no Brasil. E é uma caixa, assim, de construção simples, né? Exatamente. Foi uma caixa que foi feita justamente pra ter uma opção mais barata do que a Supra e tal. E, cara, só que, não sei, ela tem um lance... Ela já atende muito bem, assim, em vários ranges, assim, tá? E ela tem um lance do sustain rápido também, assim, que o estúdio é muito legal. Às vezes você quer essa cor, mas às vezes você quer... A maioria das vezes você quer um release mais rápido, assim, né? E ela... Sensacional. Então, é isso aí. De tantas caixas aí que o Dieguinho tem, né? Do seu arsenal, se ele pudesse escolher uma só, seria Acrolite. Isso aí. Isso aí. A segunda aqui é do Marcos. Como foi gravar o DVD do Mano Walter? Afinal, era um estilo meio diferente pra você no momento. Sim, sim. Cara, foi bem desafiador, assim como... Eu acho que talvez um dos mais desafiadores, assim. Sempre que eu não parto pra essa coisa um pouco mais do forró, assim, eu tenho que dar uma estudada, assim, né? Na época eu colei no Cairone. Pô, tem um batera que eu... Brother, assim, que eu gosto bastante também do Nordeste, que é de Natal, cara. Ah, o Roberto Rao. Robertão, Robertão. Porra, Robertão é incrível. Caralho, assim, tipo, e mano, gente boa também, pedalada também, enfim. Eu sempre colo nas refs, assim, né? Foi incrível, foi legal demais. Eu lembro que daí com o Cairone a gente setou mesmo, assim, de pá, essas assim, às vezes eles não nem conseguem explicar muito bem, assim, de onde, como é que é o ar, como é que é o refrão. Mas meio que a gente, e a gente, como tá no estúdio, a gente quer meio que organizar a coisa, assim, né? Não, peraí, aqui, é isso aqui, depois... Aí, como produtor junto, a gente foi meio que bolando os blocos, assim, né? Aqui você vai tocar assim, aqui você vai tocar assado. E aí, cara, tem um lance muito do lance do tocar, né? Na época eu ainda me senti, assim, ainda me sinto, assim, um pouco duro, mas, assim, melhorei bastante. Então, naquele DVD foi aquele lance, tipo, assim, pô, daqui 10 dias você vai ter que tocar essa onda, assim. Acho que, às vezes, não dá tempo de você absorver, assim, o lance de tocar mais confortável. Você toca, mas é tudo meio ali, duro, assim, um pouco. Não tão confortável como outros estilos, né? Mas rolou, é assim, mas depois de um tempo você... Você começa a usar mais aquilo ali também no dia a dia, no estúdio, você começa a ficar mais... Familiarizar, né? É. E até estudar mesmo, assim, a questão da coordenação de algumas coisas. Ah, peraí, isso aqui... Deixa mais natural, né? Demais. Mas foi massa. Massa demais. A próxima aqui é do Gustavo. Qual a sensação de se ouvir tocando com vários dos grandes nomes do sertanejo? Cara, é muito bom, Biano. É realmente, assim... Quando eu vim pra São Paulo, cara, eu... O lance de tocar com um artista, como aconteceu com o Luan, foi uma coisa até... Que veio ao acaso, assim, mas eu queria muito gravar. Eu queria... Eu quero estar no estúdio, quero gravar, quero gravar com os grandes, assim. Sonho o máximo, assim, gravação. Exatamente, assim. Então eu me sinto realizado, assim, com isso, assim, de... Às vezes eu tô em, sei lá, às vezes eu tô em São Paulo, assim, liga a rádio, tá tocando. Lá lá em casa, eu vou pegar um café, lá minha mãe tá ouvindo a rádio, tá tocando o som que eu gravei, assim. Falei, pô, caralho, assim... E, ao mesmo tempo, eu sou um cara muito pé no chão, assim. Sempre fui um cara que soube, que teve essa mente de que, tipo, a parada é cíclica, de que muitos caras fizeram, depois vem outros e vem outros. E você continua fazendo, de repente você vai pra, tipo, uma outra prateleira e tal. Você tenta se manter, né? Hoje eu tenho meu home studio, eu sei que vou fazer isso até 80 anos de idade, tá ligado? Mas, de repente, talvez os artistas grandes, que a pouco não vão mais estar gravando. Então, eu sempre tive muito bem resolvido essa coisa, assim, sabe? De que era por um tempo e que você também tem que procurar outros caminhos, assim. Não dá pra se iludir muito, assim, né? Eu diria isso que também não dá pra ficar... Ah, caramba! É emocionante, é uma parada muito boa, mas, assim, não pode subir pra cabeça e achar que isso é eterno, né? É, o lance do soul, né, cara? Ah, agora é o soul, mas isso aí é passageiro, tá ligado? Soul é passageiro pra caramba, assim. Sensacional as coisas. O grande lance disso tudo é que a arte é eterna, né? Exatamente, mas fica paciente e tal. Pô, isso aí é animal. Sensacional.